Aqui é os Lagões dos Dourados, Passão Borja, São Gabriel de Viza com Rosário do Sul. Isso aqui é onde os pescadores vêm pegar os maiores peixes. É muito grande isso aqui, é muito grande, fora uma praia, praia linda que tem ali, que vai pra lá. Coisa mais linda pra lá. É impressionante, mas é lindo isso aqui. Passão Borja, Lagões, Lagões dos Dourados aqui. Pois é Marcos, nós tivemos aqui pra conhecer mesmo os Lagões dos Dourados, aqui tem dourados muito grande, Passão São Borja, entre São Gabriel e Rosário do Sul. Pra baixo tem uma praia muito linda, esses lagões aqui são muito grandes. Isso que nós temos na seca agora, temos no verão, que pode ver que a seca está muito grande ainda, porque isso aqui enche tudo d'água. Aqui tem peixes muito enormes, tem peixe quase do meu tamanho aqui. É isso aqui Marcos. Vamos lá, olha lá. Um bom. Bebêfinito. следующa passagem . . . . . .